Então, vamos lá. Pra gente fazer esse lacinho fofo, a gente vai precisar de lonita, tá? Pra você que é iniciante, fica no vídeo completo pra não perder nada, tá bom? A gente vai precisar de lonita. Você compra a lonita lá no site da Henrique Artes, o link vai estar na descrição, tá bom? Não esquece de usar o cupom POLICINCO pra você garantir o seu desconto no site. Você vai comprar lonita verniz, tá? Ela é muito macia, maravilhosa. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vamos medir pra esse tamanho de laço. Olha que tamanho de laço é esse. Ele mede 7 centímetros, tá? Então, eu vou fazer... Vou pegar aqui minha régua. Vou pegar... Peraí que tá saindo do foco aqui. Deixa eu botar mais pra lá. Pronto. Vou pegar minha régua. Ó, minha caneta. Essa caneta, gente, é a caneta térmica, tá? Que ela... É... Apaga com o calor. Então, eu... Antigamente, eu não tinha essa caneta. Eu riscava. Depois, a lonita ficava toda riscada. Agora, graças a Deus, lançaram essa caneta. Então, marquei aqui, tá? 14 por 5. Vou fazer isso duas vezes. Agora, a gente vai cortar, tá? Tá? Pronto. As duas são cortadinhas, tá? Agora, eu vou cortar o meu... É... Meu acabamento. Então, já venho aqui. Vou vir aqui do outro lado, tá? Vou vir aqui do outro lado. E vou cortar um pedacinho com 1 centímetro. Já tô com meus dois pedacinhos. Já tô aqui com... Os apliques. E as xuxinhas. E vamos fazer o passo a passo. Vou pegar uma parte. Vou dobrar o meio. Ó. Marca. Se quiser riscar com a caneta, pode. Se não quiser, não tem importância. Ó. Porque aqui, fazendo assim, já dá pra ver, ó. Tá vendo aqui? Aí, você vai pegar a sua cola quente. E vai fazer isso aqui. Gente, não é pra... Melecar muito de cola quente, não. Tá, gente? Ó. Vou fazer isso nos dois. Ó. Pronto. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, ó. Dobrei ao meio. E dobrei mais uma vez. Assim. Tá vendo, gente? É muito simples. Não tem mistério. Tá? Depois que você pega a prática, já era. Ó. Fiz o lacinho. Vou pegar minha linha com agulha e vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma laçada aqui, ó. Viram? Ó. Dei uma laçada. Envolvi, ó. Vou pegar minha xuxinha. Vou colocar ela aqui, ó. E vou dar mais uma. Volto. Tá vendo? Venho aqui. E faço o acabamento. Ó. Então, a xuxinha tá super fixa. Ela não vai soltar. Ela não vai ser presa por isso daqui, não. Ela já tá presa. Então, é muito importante vocês fazerem isso que eu tô falando pra vocês, tá? Nada de colar com cola quente, a xuxinha. Não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um trabalho de qualidade aí pra você conquistar seus clientes, tá? Principalmente se você for iniciante. Você precisa conquistar seus clientes, tá? E se você já conquistou, tem que continuar com qualidade. Ó. Envolvi. Vou pegar minha xuxinha. Botei ela aqui. E vou envolver. Mais uma vez. Ah, lembrando que essa linha que eu tô usando, gente, é a linha de nylon plastificada, tá? Não é linha de costura. Não usem linha de costura. Vocês vão passar raiva. Porque a linha de costura, ela arrebenta. Ela não é preparada pra isso, tá? Então, ela arrebenta. Então, vocês têm que usar linha de nylon. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Ó. Deixa eu pegar esse aqui. Vocês estão vendo? Esse aqui, eu não coloquei aplique. Então, o acabamento é embaixo. Ó. Eu acabei aqui. Tá vendo? Como esse, eu vou colocar o aplique, então eu vou fazer o acabamento em cima. Olha, pra que isso? Qual a diferença? Pra que isso? Pra ficar mais bonito. Tá? Pra ter qualidade. Então, eu vou pegar a cola quente novamente. Vou pingar um pouquinho de cola quente. Ó. E vou fazer isso daqui. Agora, um detalhe. Quem passou o vídeo perdeu. Essa parte aqui agora, eu não vou colar com cola quente. Tá? Se colar cola quente, vai soltar na mesma hora. Aquela outra parte, a gente colou. Agora, aqui, não vai ficar se você colar. Então, você tem que colar com a sua cola instantânea. Tá bom? Colar com a cola que você tiver aí. Eu tô usando essa daqui. Tá? Tô aumentando super bem com ela. Se... É... Vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazer a mesma coisa. Pronto. Tá vendo? Então, o acabamento aqui, ó. Fica perfeito. Viu? Agora, a gente vai colar o aplique com a mesma cola instantânea. Ó. Vou pegar aqui e vou colocar ele bem direitinho. Peraí, aqui. Ó. Tá vendo esse risquinho aqui, gente? Ó. Sumiu. Tá vendo? Então, depois vocês vêm fazendo isso pra poder finalizar o laço, tá? Ó. Agora, eu vou colar o outro e pronto. Olha isso. Olha que coisa mais fofa. Esse aplique é muito fofo, gente, desse picolé. Olha só que lindo. Se você tiver com dúvida de como, por quanto vender, vou deixar na descrição do vídeo valor sugerido pra venda desse laço, tá? Mas eu preciso que você deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você receber a notificação do próximo vídeo que eu postar, que também tá maravilhoso. Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se papai do céu permitir.